Hoje eu não tô com o nariz estupido não, na minha Hoje eu não cheirei nenhuma chanaeira Ê Terça Sex, e aí? Já separa, já separa o meu combo de amarula Que hoje eu vou ficar louco na Terça Sex, ladrão Aê ladrão, chama as novinha ladrão Prova pra as novinha que tem um grande coração Se é que você não entende É Michelin, Nova Mac Para, pensa, novinha, me olha, vai Para, pensa, novinha, me olha, vai Empina a bunda, joga Sai em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sai em cima dos maloca Empina a bunda, joga Sai em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sai em cima dos maloca Oi, tá delícia, tá muito bom Sarra, pulé Oi, tá delícia, tá muito bom Oi, tá delícia, tá muito bom Sarra, pulé Hoje eu não tô com o nariz estupido não, né? Hoje eu não cheirei nenhuma chanaeira E aí, DJ P7, mais brabo, tá na escuta Para, pensa, novinha, me olha, vai Para, pensa, novinha, me olha, vai Empina a bunda, joga Sarra em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sarra em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sarra em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sarra em cima dos maloca Oi, tá delícia, tá muito bom Sarra, pulé Oi, tá delícia, tá muito bom Oi, tá delícia, tá muito bom Sarra, pulé Sarra, pulé Hoje eu não tô com o nariz estupido não, né? Hoje eu não cheirei nenhuma chanaeira E aí, DJ P7, mais brabo, tá na escuta Já separa, já separa o meu combo de Amarula Que hoje eu vou ficar louco na Terça Sexy, ladrão Cara, funk, pra mim você é o mais pica danado